E é um assunto muito importante falar em humanização, porque quando a gente fala em tratar o câncer infantil juvenil, não é só a medicação, é tratar no total, não é só dar dias de vida e sim vida aos dias. E a humanização é bastante importante, por isso que quando a gente fala de tratamento, não é só remédio, é também humanização, que é o remédio do coração. Doutor, qual que é a incidência e os principais tipos de câncer infantil juvenil? A incidência em relação a adultos é bem menos prevalente, vamos dizer, em cada 100 casos, 97 em adulto e 3 é na faixa infantil juvenil. Mas nós temos no Brasil 12 mil casos por ano, mil casos por mês, 35 casos por dia aproximadamente. Então a incidência, enquanto adultos são 600 mil casos de adulto ao ano, crianças são 12 mil casos. Mas é uma doença que é importante fazer o diagnóstico precoce, porque atinge uma alta taxa de cura desde que o diagnóstico ele já foi feito precocemente. Se são 35 por dia, são quase 2 casos por dia, é isso? 35 por dia. São, na verdade, nós temos 1.000 casos por mês e 65 casos por dia. 35, então são quase 2 por hora, né? Quase 2 casos por hora. Impressionante, doutor. É muito incidência, né? É um número bastante significativo. Sim, todo assim, não tem ninguém que, assim, o adulto é mais prevalente, a gente sabe, né? Entretanto, é uma doença que todo mundo vai ter contato, né? Que conheça, tem algum vizinho, algum familiar, né? Que tem essa doença, porque, como a gente falou, ela tá aí, né? Então... Então... É... Tchau.